Olá, bem-vindo ao NBR Entrevista. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais causa morte entre as mulheres, com cerca de 12 mil óbitos em média por ano. A quarta modalidade é o câncer de colo de útero. Para enfrentar esse desafio, o governo lançou em março o programa de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e de mama. Sobre esse assunto, eu converso com Inês Gadelha, coordenadora de média e alta complexidade do Ministério da Saúde. Obrigada pela sua presença, doutora Inês. Prazer, Lúcia. E agradeço a oportunidade que nos está dando de divulgar essa iniciativa do governo federal e alcançar as mulheres que somos nós que temos também de cuidar de nós. Com certeza. Antes de falarmos do programa, qual é o panorama do câncer de mama no país? A gente fala de um depois do outro. De mama e do colo de útero, se a senhora quiser resumir. O câncer de mama, dentro da sua distribuição nacional, como em outras atividades e situações no país, tem uma distribuição muito desigual. E é interessante, do ponto de vista puramente técnico, que essa distribuição é inversamente proporcional, quase, ao do câncer do colo do útero. Então, a desigualdade socioeconômica do país, socioeconômica e social, faz com que os perfis de risco sejam também diferentes entre as diversas regiões. Então, quando nós consideramos o câncer de mama, vê-se que a sua incidência é mais acentuada no sudeste e sul e menor do que no sudeste e sul nas regiões centro-oeste, norte e nordeste. E inversamente do câncer do colo do útero. Que é mais na região norte e nordeste. É mais na região em que o perfil socioeconômico e social do país ainda tem de ser bastante melhorado. Inclusive, enquanto o câncer de mama dá em uma faixa etária mais adiante, o câncer do colo do útero atinge uma faixa etária menor. O câncer de mama costuma incidir mais em mulheres... A média nacional é em torno dos 55 anos de idade. E o colo do útero? O do colo do útero é em torno de 45, uma década a menos. Agora, tem a mulher mais jovem. O número de câncer de colo do útero, de mama, de novos casos por ano? Está em torno de 50 mil casos novos por ano. Em termos absolutos, ele é muito mais prepoderante do que o do câncer do colo do útero. Que está em torno de... De 5, em torno da metade. A gente não chega nem a metade, não chega nem a 20 mil casos novos por ano. E, logicamente, por conta disso, a mortalidade do câncer de mama é maior, não é? O número de óbitos, o número de mortes anualmente é maior do que o do colo do útero. 12 mil contra em torno de 5 mil. Agora, essas diferenças regionais a que a senhora se referia, no caso, por exemplo, do exame Papa Nicolau, que a mulher deve fazer todo ano, né? Existe muita diferença, está atingindo um número razoável de mulheres? Olha, em primeiro lugar, não deve se submeter a todo ano. Não. Não. Isto já é algo que está muito bem estabelecido em todos os países do mundo, não é? E a recomendação é que, dois anos seguidos de exame normal, a mulher passa a se submeter a cada três anos. Então, a sensibilidade... Essa é a recomendação da OMS, da Organização Mundial da Saúde. É a recomendação da OMS, com muito estudo feito em Canadá, na Inglaterra, em muitos países, e a recomendação é esta, porque do ponto de vista de efetividade, está garantido a detecção. E, no caso do câncer de mama, uma mamografia a cada dois anos, não é? Mesmo para mulheres acima de 40, 50 anos? A faixa etária, isso é que é interessante, por que a gente diz que a faixa etária, e não só a gente, a OMS, isso também é recomendação em muitos países, por que acima dos 50 anos? Porque é quando a mama da mulher começa a ser substituída, ter o seu tecido específico substituído por gordura, não é? Então, vai deixando de ter tecido mamário, não é? Com a menopausa e com isso a gordura começa a substituir. E a gordura, a radiografia, ela deixa o raio-x passar. Enquanto que o tumor é sólido. E aí faz contraste, é o preto no branco. Então, o tumor ou o nódulo é branco, não é? No tecido preto o contraste radiológico se faz muito naturalmente, não é? E com isso, é por isso que a mamografia para rastreamento, nós não estamos falando de mulher que tem lesão, seja benigna, seja maligna, mas numa mulher normal que sem lesão no rastreamento, a melhor idade é quando o contraste radiológico natural se oferece, não é? Que é a gordura que passou a ocupar o tecido mamário. Porque com a gordura, o próprio autoexame fica difícil muitas vezes, não é? É, o autoexame já teve muito seu valor no Brasil quando nós estávamos em um estágio de detecção de tumor muito grande, não é? Porque o autoexame tem uma capacidade de detectar tumor acima de um centímetro, dois centímetros, não é? Nós já estamos buscando aquele tumor que pode ser até impalpável. Isso que eu gostaria que a senhora falasse, é muito importante detectar qualquer coisa no início, não é? No início, bastante no início, porque o câncer é uma doença inexorável, ele tem, em qualquer órgão que ele se instale, é inexorável. Depois de estar, vamos dizer, começado, ele vai seguir numa velocidade maior ou menor, dependendo do tipo de tumor, vai seguir ao seu ritmo biológico, a sua evolução natural. Então, se não for interrompido, ele vai levar a pessoa até, não é? A metástase que geralmente é o que mata a pessoa, não é nem o tumor primário. Na maior parte, é a metástase. Então, quanto mais precocemente ele for detectado, menor é a chance da metástase, não é? Ele ainda está numa fase de desenvolvimento que não ganhou aquela capacidade de invadir outros órgãos. Então, a importância é, Papa Nicolau, a cada três anos, se estiver tudo bem. Três anos, depois de dois anos seguidos, diz o ano normal. Normal. E a mamografia? A cada dois anos. Mais a consulta ao ginecologista anual. É, normalmente, não, normalmente o que, nós estamos falando de população normal, né? Então, o rastreamento, que a gente chama de rastreamento, que é a busca, não deixar o câncer aparecer, mas buscar na pessoa assintomática, se faz na população normal. Isto é justamente por isto que a gente está nesse processo de fortalecimento, porque a busca tem de ser natural, não é por estar doente, não é por estar com corrimento, não é por sentir dor na mão, a mulher é normal buscar se submeter a esses exames preventivos. Anuais. No Papa Nicolau, a cada três anos, a mamografia... Não, não, sem fim. A consulta é importante ser anual. Não, não obrigatoriamente, porque nós estamos falando de pessoas normais. Claro que se alguém sente algum sintoma, tem alguma queixa, deve procurar o ginecologista ou o mastologista, independentemente de estar marcado ou não a sua mamografia daqui a dois anos, né? Ou o seu exame preventivo daqui a dois anos ou três anos. Bom, esse programa é um programa de fortalecimento de ações já existentes, né? De aprimorar algumas ações, de fortalecer algumas ações. Quais são essas ações específicas de prevenção, para diagnóstico, de tratamento? O que que esse programa traz de novo? É, nós produzimos, por exemplo, no SUS, né? A quantidade de exames preventivos do câncer do colútero em quantidade suficiente para aquela faixa etária naquele ano, quer dizer, se nós pegarmos a população Brasil na faixa etária de 25 a 60 anos, né? 60 e poucos anos, nós vamos ver que ela está em torno de 45 milhões de mulheres, né? Então, fazendo aquele cálculo para cada três anos, dar aquela cobertura, nós precisamos em torno de 12 milhões de exames por ano, 11 milhões de exames. Nós já fazemos, né? Isto. Mas acima da meta, até. É, mas acontece que o foco na faixa etária é essencial, porque é nesta faixa etária que o exame é mais efetivo. Então, o nosso fortalecimento, em primeiro lugar, é focar aquelas mulheres que estão na faixa de maior vulnerabilidade e também que o exame, no caso do câncer colútero, 25 anos a 64 anos, 50, 60 anos, né? E no caso do câncer de mama, 50 a 69 anos. Porque nessa faixa etária, além da maior vulnerabilidade, existe, é onde o exame é mais efetivo, é onde a acurácia do exame, a validade do exame é melhor. Então, a ação é de dar cobertura a esta faixa etária, por exemplo, no caso do exame preventivo do câncer do colútero, dos 12 milhões de exames que nós fazemos, em torno de 60% é que estão na faixa etária. Então, nós temos de cobrir a cobertura na faixa etária de maior risco, né? E de melhor resultado do exame. E no caso da mamografia, nós produzimos em torno de 3 milhões de exames ano, de mamografias para rastreamento, né? Nessa faixa de população assintomática. E temos um déficit de 800 milhões. Mesmo assim, 800 milhões não, desculpem, 800 mil. Porque devemos ter em torno de 3 milhões e 800 mil e estamos produzindo 3 milhões. Mas isso se deve à falta de procura da população? Porque uma das reclamações de mulheres usuárias do sistema público de saúde é que vai, às vezes, num posto ou num hospital, o mamógrafo está quebrado, aí marca para muito tempo, aí vai deixando de fazer. É, aí veja, isso ocorre realmente, apesar de termos mamógrafos em quantidade suficiente, em todo o país, no entanto, o que se vê é uma dificuldade de acesso e também metade dessas mamografias estão sendo feitas em mulheres fora da faixa etária. Entende? Então, isto também ajuda a dificultar o acesso de quem necessita. E aí vai haver uma busca, uma campanha para que essas mulheres... É, que sejam elas, principalmente nós que estamos entre 50 e 69 anos ou que estamos entre 25 a 60 anos, que sejamos nós também a procurar o sistema para aumentar a cobertura dessa faixa etária que é a que mais vulnerável e em que o exame é testadamente o de melhor resultado. E para isso, a segurança. Lembrar que é uma... Desculpe-me, Lúcia, mas lembrar para todas nós mulheres que isto é uma ação de segurança, não é uma ação de buscar a doença. A maior parte dos resultados é normal. A maioria de nós vamos ter exames de resultado normal. E é para ser assim mesmo. E não nos esquecermos daquela periodicidade. Do exame preventivo a cada 3 anos e do exame mamografia a cada 2 anos. Isso é para garantir o diagnóstico precoce no caso. Sim, claro, porque não é no primeiro que vai dar tudo. Então, é uma questão que o câncer tem esse lado evolutivo, não é? Ele tem o seu ritmo evolutivo e a cada tempo nós vamos checando se aquela mulher não está tendo uma evolução. E quando ele começa na célula, ele começa invisível, intocável, imperceptível, não é? E tem o seu ciclo evolutivo. E quais as ações para isso? Vai haver campanhas, buscativa? É, em primeiro lugar, a buscativa é excelente você lembrar disso, porque nós temos ações que vão desde a atenção primária, quer dizer, com o saúde da família, não é? Aquela atenção que está perto da pessoa, está no município, que é a buscativa. A buscativa para a coleta do Papa Nicolau, do exame preventivo do colo do útero e a buscativa para se submeter ao câncer de mama. Mas, além da buscativa, as equipes de atenção primária de saúde nos municípios têm também de dar o devido encaminhamento, aquilo que foi coletado ou aquilo que foi radiografado, não é? E aí vem a segunda parte das ações, que é a estruturação para melhorar esse acesso. O acesso a quê? A confirmação diagnóstica. Então, aqueles casos que são de resultado positivo, não significa que tenha câncer. É preciso também chamar atenção para isso. O resultado positivo no exame de Papa Nicolau ou numa mamografia não significa que tenha câncer. Significa que aquelas mulheres que foram rastreadas têm de ser encaminhadas para a atenção especializada. Aprofundar os exames. Exatamente. Aí vai para o ginecologista, vai para o mastologista, vai ter o atendimento para a confirmação diagnóstica. Porque pode ser um nódulo benigno. A maioria é benigna. A grande maioria é benigna. Nós temos de rastrear milhões para poder, nós temos de examinar milhões para poder detectar milhares e olhe lá. Se não for centenas. Doutora Inês, para encerrar, então, quais são os desafios agora e as metas, não é? É, o grande desafio é nós facilitarmos o acesso. Porque hoje, não é? E se o nosso ministro da Saúde tem insistido muito, nós temos de dar acesso a ações de qualidade. Não é? Porque são os dois grandes desafios. Favorecer o acesso, não à população de risco, realmente, não é? Aquela de maior vulnerabilidade. Mas o acesso à confirmação diagnóstica é o nosso grande nó. É o nosso grande desafio. Tanto para o câncer do colo útero, como para o câncer de mama. Hoje, o nosso maior problema no SUS é o acesso à confirmação diagnóstica. A biópsia e ao exame daquele material que foi biopsiado. E aí vai ter um investimento maior para todas as ações. Aí sim, é onde nós estamos focando um grande investimento. E o segundo grande desafio, Lúcia, é exatamente dar qualidade a esses exames. Porque pode-se coletar, pode-se mandar a lâmina para o laboratório, mas nós estamos cuidando que o resultado deste exame seja de qualidade. Porque, por exemplo, no câncer do colo do útero, a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja menos de 5% do material coletado e examinado é que seja insatisfatório. Quer dizer, não dá para dar laudo. Então, hoje no Brasil, nós estamos em uma faixa do global de 8,6%. Nós temos de reduzir isso. E no caso da mamografia, um programa de qualidade de mamografia que ateste tanto o que o aparelho está bem dimensionado, não é? Que a energia que aquela mulher está recebendo na mama não é mais nem é menos, não é? E que a qualidade da leitura do filme, daquele filme, seja suficiente para se dar um laudo confiável. Então, eu resumiria assim para você que os nossos dois grandes desafios são acesso e qualidade. E é isso que o programa vai buscar. Investindo total, com muito afinco e contando que a mulher brasileira, né? Pense em si, coopere e vai ter uma campanha também de imprensa, de mídia, para que, olha, tem que ser lembrada todo ano. Este ano é o seu ano de se submeter ao exame preventivo? É o seu ano de se submeter à mamografia? Porque, geralmente, como não se sente em nada, aí a população assintomática acha que não é? Mas isso é prevenção. Muitíssimo obrigada, doutora Inês. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui. E agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu conversei com a Inês Gadelha, coordenadora de média e alta complexidade do Ministério da Saúde sobre o programa de fortalecimento da rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e de mama. Se você quiser mais informações, acesse www.saude.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.